Arroba quem se segue sendo segurido um tubar no blog, gostaria muito de ser amigo, você parece ser um tubar em peçado, assim? Ae, agora faz o bicep. Caralho, o pai tá chato! Pai tá chato! Ô, agora mostra aquela foto lá que eu te mandei no privado. E segue a linha, segue a linha.